Abertura A casa fez com que Ronnie Diffel matasse toda a sua família Foram encontrados ontem a noite, baleados e mortos Por que não me contou sobre a casa? São só histórias de fantasmas que... Essa casa vai ser ótima pra gente e pro seu irmão Sinto sua falta Desculpa Tem alguma coisa errada com essa casa? Nada de ruim acontece há 40 anos Esse é um número bem significativo na Bíblia E a Terra experimentou a paz por 40 anos Talvez o demônio só se manifeste a cada 40 anos Eu tô com um pressentimento muito ruim Em 2017 Tá acontecendo de novo Eu acho que esse demônio escolheu a minha família Tem mais alguém aí com você? Precisa encontrar a origem do demônio Ninguém estará a salvo O quarto vermelho Tá acontecendo alguma coisa Essa casa é maldita Não vai nos deixar ir embora Sinto como se tivesse vida O despertar O que não tem razão? Supabe... Os preparativos! O que é? Os din viejos? O teu pai aqui? O pessoal... Em breve.